O vento e o sol, o senhor vento e o senhor sol resolveram iniciar uma disputa para saber quem era o mais forte. Eles tentaram realizar diversas competições, mas nunca chegavam a uma conclusão. Aí o sol avistou um viajante logo de longe, caminhando e disse, já sei! Vamos fazer uma disputa para ver quem consegue retirar o casaco do viajante. Aquele que conseguir retirar o casaco do viajante vai ser comparado o mais forte. E você, senhor vento, pode começar, pode ser o primeiro. O vento começou a soprar muito forte. Quanto mais ela soprava, mais o viajante sentia frio e se agasalhava muito. Pegava o casaco e ficava morrendo de frio. No final, o vento, cansado, desistiu. Então, chegou a vez do sol. Ele subiu até o céu e brilhou. Brilhou muito com toda a sua beleza. Sem demoras, o viajante parou para admirar a beleza do sol. Ao olhar para cima, sentiu bastante calor. Então, ele apenas tirou o casaco e recolheu. Moral da história, o amor, ele é capaz de construir. A violência, ela arruina tudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.